Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, é o que nós vamos meditar juntos no Salmo 24, pedindo que Deus nos mostre o caminho da salvação, nos mostre o caminho que aproxima do amor dEle, que é tudo em nossa vida. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas Jesus, através da Sagrada Escritura, nos apresenta o caminho da salvação. Se você está com a sua Bíblia nesse momento, eu peço que você leia no versículo 10, que diz assim, todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos. Que você guarde os preceitos de Deus na sua vida e na vida de toda a sua família, meditando comigo esse Salmo 24. Salmo de Emos. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Recusa, porque sois o Deus da minha salvação. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, Recordai, Senhor, vossa ternura e a vossa compaixão Que são eternas de mim, lembrai-vos Porque sois misericórdia e sois bondade, sem limites, ó Senhor, Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho Os pecadores, Ele dirige os humildes Na justiça e aos pobres, Ele ensina o seu caminho Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor, Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor,